Olá, queridos, graça e paz. Eu amo o Senhor. Foi isso o que o salmista disse no Salmo 116. Ele faz essa declaração tão explícita e com um tom sentimental muito forte, por uma razão simples. Ele viveu milagres em sua vida e o seu coração de gratidão batia muito forte em seu peito. Ele nos diz, nas linhas destes versos, uma poção de bênçãos recebidas da parte de Deus. Vamos ler o Salmo 116, dos versos de 1 a 9, por enquanto. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Sheol aqui é sepultura. Então, ele está falando aos seus ouvintes que ele estava à beira da morte, à beira da sepultura. Mas ele continua. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Aí, ele fala consigo mesmo. Fala para a sua alma. Fala assim. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Em sequência, ele fala diretamente com Deus. Fala para Deus. E diz, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Queridos irmãos, Deus tem feito milagres em nossas vidas. E milagre é a manifestação direta e sobrenatural da vontade divina sobre quaisquer situações. E acredite, muitas vezes nem vemos os milagres de Deus sobre nós. Em outras tantas, nós vemos, mas não compreendemos o que Deus fez ou está fazendo. Mas uma coisa é certa, e eu e você sabemos, o nosso Deus é um Deus de milagres. E sabendo disso, nosso coração de gratidão deve ser igual ao do salmista. Você se lembra quando foi a última vez que você disse, eu te amo, meu Senhor, e eu te invocarei por toda a minha vida? Isso deve ser uma oração constante, permanente, em nossos lábios. Pratique isto. Deus será glorificado nas suas palavras, na sua declaração de amor a Ele. O salmista sabe que foi livrado da morte. Aliás, ele usa uma expressão que me cabe fazer um parênteses e comentar. Ele diz, no verso 15, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Em outra versão, diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. E essa versão nos fazia entender que a morte do crente era um prazer para o Senhor. E não é. A versão que usamos em VI, ou outras também, nos explica melhor. A morte do crente é um pesar para Deus. E a explicação é muito simples. Deus não fez o homem para a morte. A morte é consequência do pecado. Como Deus podia ficar feliz com isso? Então, vale dizer que quando perdemos um ente querido, a tristeza, o choro, o lamento, são legítimos. O luto é para ser vivido. Mas voltando ao coração de gratidão do salmista, ao nosso coração de gratidão, o salmista diz, no verso 12, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? E aqui, eu já vou encerrando, repetindo os últimos versos do Salmo 116. Versos 13 e 14. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. E no verso 17 em diante. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior. Oh, Jerusalém! Aleluia! Queridos irmãos, esses últimos versos do Salmo nos ensinam que guardar e amar as Escrituras são a melhor maneira de dizer a Deus que você tem um coração agradecido por tudo que Ele tem feito. Amém! Ame a Deus. Ame a Escritura Sagrada. Declare-se ao Senhor. Declara o teu amor ao Senhor. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.